Música Pinheiros abriga o agradável La Quiche Bistrô. Música A quiche é um tradicional prato da culinária francesa e Gabriel Barone incrementou essa iguaria ao gostinho brasileiro. Na verdade eu trabalhei no navio uma época e eu rodei pela Europa, pela parte da Europa e aí todo lugar que eu ia eu via quiches. E aí quando eu voltei para o Brasil eu falei assim, eu quero abrir meu próprio negócio, eu quero poder ter um espaço de gastronomia. E aí eu falei, aqui em São Paulo estava em uma onda ainda estar de ter lojas segmentadas, então tem loja de brigadeiro, loja de cupcake. E eu falei, vou abrir uma casa de quiches. A ideia de um espaço lúdico com um requinte francês trouxe charme ao bairro de Pinheiros. Música O jovem chefe transforma ingredientes em deliciosos pratos e tudo começou na infância, observando sua avó nas tardes de sábado. Minha família é italiana, eu não tenho nada a ver com francesa, apesar de a casa ser francesa. E lá sempre todo mundo cozinhou muito, minha avó cozinhava muito. Então desde sempre eu estava ajudando a abrir massa, fazer macarrão caseiro. E a parte de confeitaria, que é o que tem bastante aqui no bistrô, também veio por essa minha avó, que ela sempre fez muito bem doce. Todo sábado à tarde ela fazia um doce, um bolo para a família inteira. Então desde pequena eu sempre estive com gastronomia e eu tentei fugir em alguns momentos, mas não teve jeito. Um cardápio variado de sabores para todos os gostos. A quiche salgada de queijo de cabra com tomate cereja e manjericão é muito saborosa. E as quiches, que são tradicionalmente salgadas, ganharam uma versão doce no restaurante. Um destaque para o sabor doce de baunilha e cream cheese, com calda de frutas vermelhas. Além das quiches, aqui você também encontra diversas outras delícias. Este é um espaço super gostoso, você pode sentar na área interna ou na área externa, você pode vir para o seu cachorro e ter um momento super gostoso, desde o café da manhã, almoço e o café da tarde. A La Quiche Bistrô está localizada na rua Arthur de Azevedo, número 657, em Pinheiros. Mais informações acesse o site laquichebistrô.com.br A La Quiche Bistrô está localizada na rua Arthur de Azevedo, número 657, em Pinheiros.